Olá, eu sou a doutora Wendy Navarro e juntamente com o Dr. Lucas Arraes, estamos aqui para apresentar o novo curso de atualização e preparatório para a prova de habilitação em ecocardiografia. Este novo curso é ideal para cardiologistas com experiência em ecocardiografia que queiram reciclar seus conhecimentos e cardiologistas com residência médica ou especialização em ecocardiografia que queiram prestar a prova de habilitação em ecocardiografia do Departamento de Imagem Cardiovascular da SBC. O curso será apresentado na modalidade presencial e online pela plataforma virtual iSETROS, permitindo que tanto médicos de São Paulo como de todo o Brasil tenham acesso a esse conteúdo inédito. O iSETROS possibilita ao aluno interação presencial ou via chat com o professor, acesso ao conteúdo gravado de aulas, exercícios que simulam a prova e as resoluções comentadas pelos professores, além das diretrizes americanas e europeias, bem como questões para fixação. Nossa metodologia de ensino estimula o aprendizado com aulas exclusivas e realização de questões elaboradas pelos professores e das provas anteriores do Departamento de Imagem Cardiovascular. Após a resolução das questões, abordaremos cada alternativa com uma revisão sobre o assunto em pauta. Ao final do curso, você estará preparado para realizar a prova de habilitação em ecocardiografia do Departamento de Imagem Cardiovascular da SBC e terá revisado todos os temas da ecocardiografia de maneira abrangente e aprofundada. Faça já sua inscrição no novo curso de atualização e preparatório para a prova de habilitação em ecocardiografia. Até lá!